Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente do Escórregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André, sou o fulana de tal. Assisti a um vídeo seu e gostei muito do canal e resolvi mandar um e-mail. Minha história é a seguinte. Meu ex-namorado terminou comigo no final do ano passado e um dos motivos foi que eu fiquei uma pessoa muito ciumenta e exigente. Mas eu tive meus motivos para ficar assim, sabe? No começo, quando ainda estávamos nos conhecendo, ele era uma pessoa carinhosa, afetiva e que parecia se importar comigo e depois que começamos a namorar, ele mudou. Ficou meio estranho e frio e eu não conseguia entender e isso me deixava um pouco desconfiada. Nós nos víamos toda vez cinco dias da semana, de manhã, pois frequentávamos o mesmo local. Porém, nos fins de semana, ele me esquecia completamente. Era como se fôssemos apenas conhecidos. É, peraí. Aí, complica. Nos fins de semana, ele me esquecia completamente? Não, gente. Sinto muito, mas aí a concepção que a gente tem sobre namoro está um pouco equivocada. Então, a não ser que o cara trabalhasse de final de semana, que me parece que não é nem um pouquinho o caso aqui em questão. Gente, tem determinadas coisas que não tem como a gente admitir num relacionamento a não ser que fosse absolutamente conveniente para mim também. Então, a gente se vê durante a semana, no final de semana, não. Não. Então, amor, e aí eu também não gosto de final de semana. Final de semana eu também gosto de sair e curtir com as minhas amigas. Então, aí tudo bem. Se está bom para ambos, mas... E eu aguentei por muito tempo. Pensei que isso era normal. Olha lá, não tinha como... Não tinha um critério ainda de análise, né? E que mudaria com o tempo, mas nada mudou. Eu não queria que ele ficasse ligando a cada cinco minutos, mas não precisava sumir do mapa. Então, chegou o período das férias, no meio do ano, e ele tomou um chá de sumiço. Se eu não tivesse mandado um SMS para ele, nós nem teríamos nos falado. Mas ele só respondeu a mensagem e ficou por isso. E por muito tempo, fiquei calada. Até que chegou um dia que não queria mais suportar essa situação. Conversei com ele e disse que seria melhor terminar. Mas ele pediu que eu não fizesse isso, porque ele disse que ia mudar. E ele mudou, mas nós nos desentendíamos muito. Eu ficava insegura e desconfiada dele. Ele passou a me procurar mais, mas eu sentia que ele só fazia isso porque eu falava para ele fazer. Eu sentia que era uma situação forçada, como se eu estivesse obrigando ele a fazer isso. Então, pensei em terminar de novo, mas não consegui. Então, aconteceram muitas coisas, até que um dia ele terminou comigo e disse ser porque eu estava muito ciumenta, insegura e desconfiada. Mas eu tive meus motivos. Ele parecia realmente gostar de mim quando a gente se via nesses cinco dias da semana. E depois que terminamos, eu fiquei muito abalada. Eu me sinto muito culpada pelo término. Eu sinto uma culpa muito grande, sabe? Ai, ai. Vamos marcar isso aqui. Eu faço de tudo para evitar notícias dele, nem falo mais com ele, mas continuo me sentindo culpada e essa culpa me fez muito mal. Por causa dessa culpa, não sinto vontade de entrar em relacionamento nenhum. Não tenho vontade de fazer nada. Não vejo graça em mais nada. Eu fiquei uma pessoa muito diferente do que eu costumava ser. Já até conversei com psicólogo, mas ainda sinto a culpa. Como posso lidar com isso? Como saber se realmente sou a culpada? Obrigada. Desde já, abraço. Bom, primeiro, meu anjo, que você está sofrendo por algo que nem é seu. Ai, eu me sinto culpada. Culpada do quê? Só porque o cara vira para você e fala que você é ciumenta, insegura. Por quê? Porque o cerco está fechando, você está insatisfeita com essa situação e ele vai perder os momentos de solteirinho dele, de final de semana? E aí ele inverte, vira o negócio para você, você é ciumenta, você é insegura. Ou seja, deixa eu aprontar sossegado, por favor? Deixa eu ficar de final de semana? Já não está bom para você? Esses cinco dias aí, durante a semana que a gente se encontra, de manhã. Por quê? Vocês fazem o quê? Um curso? Juntos? Faz o quê? Alguma coisa? Trabalha? O quê? Faculdade? Vocês se encontram nesse período da manhã? Cinco vezes na semana? Ou seja, de segunda a sexta, né gente? Cinco vezes na semana. A semana inteira, né? A semana, né? De segunda a sexta. Então, quer dizer, estudam? Provavelmente é estudo. Faculdade? A gente se vê durante a semana nesse período. Então, ali naquele ambiente, ele está comigo. Depois ele some. Férias? Ele some. Férias? Ele sumiu, meu anjo. Se não fosse você mandar um SMS, eles nem teriam se falado nas férias. Que casal de namorado que não programa alguma coisa para se encontrar nas férias. Quando eles estão, então, livres. Meu anjo, o cara estava sendo um puta de um sacana, de um sem vergonha com você. E você que carrega a culpa. Gente, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Isso acontece tanto numa esfera assim, onde é óbvio que a culpa não é dela. É uma questão óbvia. Não é difícil de se chegar a essa conclusão. Até em situações mais complexas. Como em relacionamentos onde, apesar do marido ter traído, a mulher ainda se sente culpada. Ou o inverso. Isso pode acontecer também do homem em relação à mulher. A mulher apronta e ele que se sente culpado. Relações tóxicas. E se a gente não tomar cuidado, gente, tudo o que a pessoa fala vira lei dentro da gente. Aí a gente inicia um processo de autossabotagem por causa de algo que a pessoa falou, quando, na verdade, ela falou aquilo para se esquivar do que ela estava fazendo. Aí ela joga um peso, a gente pega esse peso e torna esse peso ainda maior. Então a gente fica sempre curvado, arcado, diante de um peso que a outra pessoa colocou para a nossa vida, simplesmente jogou aquela frase, a culpa é sua, porque você é assim, porque você é assado, e eu carrego. Para que carregar algo que não é nosso? Estejamos atentos, em alerta. Estejamos alertas. Para que a gente preste atenção, para que a gente tenha senso crítico. a estes movimentos, porque eles se repetem muito mais do que a gente possa imaginar. Esse tipo de situação. Seja de homem para mulher, de mulher para homem, de gay, então homem, mulher, gay, hétero, não importa. Esses movimentos, eles acontecem, por isso que a gente tem que estar atento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, e claro, lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL